Música Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu não fiz nada de errado Então, e quem disse que você fez alguma coisa de errado? Ué, você disse Não, eu disse que a gente tinha que conversar Não, você disse que a gente tinha que ter uma DR DR pra mim é uma coisa que você tem quando a outra pessoa fez alguma coisa de errado E você quer jogar na cara dela até ela pedir desculpa Não é isso que eu quero, e você não fez nada de errado Você só tá estranha Estranha? Eu? Desde que eu voltei de Buenos Aires, sabe? Você anda muito estranha Mas muito estranha como? Sei lá, uma cara estranha, um jeito estranho, um papo estranho Desculpa atrapalhar, mas já atrapalhando Você tem que me ajudar a ir na festa Que festa? A do Filk A do Filk? Meu Deus, gente, tem que ir nessa festa Tipo, vai ser um luxo que só, né? Tipo, vai ter um tapete vermelho, óbvio, fotógrafo, você não é luxo? Você vai nascer, Rick, agora é por causa do Pilk Tá vendo como isso tá estranho? Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto